A polícia militar na tarde dessa terça-feira fez aí mais um brilhante trabalho, apreendeu um jovem de 18 anos de idade que já estava aí no crime, no tráfico de entorpecentes. O Urenhos Notícias acompanhou toda a ação da polícia militar, que nesse momento chega aqui ao plantão policial, a polícia que abordou o indivíduo ali no final da avenida Heraldo Nascimento Abujamra, próximo ao Matagal. Eles estavam em dois, mas um conseguiu fugir ali pela mata. Mas o segundo, esse não teve tanta sorte, foi apreendido e está sendo apresentado nesse momento aqui ao plantão policial, sendo apresentado esse jovem de 18 anos de idade, acusado de tráfico de entorpecentes. Com ele, a polícia acabou aí apreendendo uma grande quantidade de maconha e crack, essa droga que você vê nesse momento. Agora, o jovem será, é claro, encaminhado à cadeia pública de São Pedro do Torvo. Urenhos Notícias, a informação sem censura.